A máquina laser mais barata do Brasil evoluiu e eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você tem assistência e sonha em ter uma máquina laser para trocar tampa de iPhone, ou até mesmo se você troca vidro e quer sacar uma tela de maneira mais fácil, essa máquina que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, eu já te mostrei ela, porém ela está totalmente diferente e muito barata. Fica nesse vídeo que você vai gostar demais. Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Ed e vou trazer para ti aqui uma novidade. Que tal você ter uma máquina aí na tua bancada que vai te ajudar você a sacar as telas e também trocar tampa traseira de iPhone? Afinal de contas, só nós que somos técnicos sabemos o quanto uma tampa de iPhone dá trabalho para você fazer, porque ela vem muito bem colada. Inclusive, vou trazer vídeo para vocês sobre como é fácil fazer uma tampa de iPhone quando ele é um vitrine, se você me entende. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um vídeo trocando uma tampa vitrine. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar fazer um iPhone X e também um iPhone 12 Pro Max, a nossa máquina laser que evoluiu. Vou te mostrar algumas das diferenças. Eu não consegui gravar tudo, tem muito mais coisa e você vai gostar demais. Então, a única coisa que eu vou te pedir é, se inscreve se você ainda não for inscrito e deixa o like agora no começo e comenta aqui se você já tem máquina laser, se você ainda não tem e qual máquina laser você quer ter. Vamos para o vídeo que está bem legal. Pessoal, olha a estrela que chegou agora. Essa aqui é a máquina laser, a evolução daquela máquina laser que vocês viram no vídeo passado. Essa máquina aqui agora, ela vem parecendo um forninho, Fernanda. Está aqui, o forninho caiu, mas só que ele caiu para ficar melhor. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ligar. Quando liga, a primeira coisa que já está bacana, tem uma iluminação muito top aqui na máquina. O painel já é integrado com a máquina. Aqui é só ligou na tomada. A única coisa que a gente precisa fazer, mostra aqui atrás, é jogar... Eu botei aqui, indo para fora da nossa sala. Está aí, jogando o ar para lá. Estamos aqui com o iPhone. A primeira coisa que a gente faz é, tem uns buracos que você não pode passar o laser, onde tem buraco. Porque se você passar o laser nesse buraco, ele vai direto para dentro do iPhone. Ele vai bater lá na placa, nos lugares. Mas não vai queimar? Não, vai queimar mesmo não. Mas ele vai proteger de você não jogar o laser diretamente dentro da tua placa. Então protege em todo lugar que tiver estilhaço, assim, que você está dando para ver dentro. Não é todo estilhaço, é só os estilhaços que você consegue enxergar dentro do aparelho. Protege. Porque se você não proteger, o que vai acontecer é que vai queimar a placa, vai queimar a bateria. Pode estourar a bateria. Então tem que tomar esse cuidado. Então eu coloquei um pouco, uma fitazinha aqui, uma fita ali. Geralmente eu colocaria uma fita para proteger a câmera. Mas esta máquina também vem com esse conjunto de proteções aqui, para evitar de pegar no lugar errado. Então olha só a quantidade que vem aqui. Oito. Nós estamos aqui com o iPhone X. O iPhone X está aqui. Todos eles, eles vêm até o 15 Pro Max. A máquina vem com todos até o 15 Pro Max. Beleza. Vamos começar aqui. Aqui você pode liberar, ó. Essa parte aqui, ó. Filma aqui que ela está andando. Vem para esse lado. Então tu filmar o mexendo e botando lá. Vamos lá. Aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou prender a orientação da câmera para esse lado, o lado esquerdo. Eu vou colocar ali meu celular. Eu vejo que o celular está solto aqui dentro. Está vendo? Agora eu vou clicar aqui e mandar ele prender o celular. Agora tu faz assim, ó. Exatamente. Aqui eu vou mandar prender. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Mandei prender. Ele vem, ó. Alinhou o celular. Tranquilo. Agora eu vou alinhar o meu... A minha cabeça de impressão aqui do laser. A cabeça do laser. Eu venho aqui, ó. Clico em retomar. Ele vai fazer o alinhamento da cabeça do laser. Está aqui. E aí você aguarda antes de colocar isso aqui, ó. Que é para ele poder fazer a altura certinha. Então ele alinhou dos dois lados, dos dois eixos. Agora ele vai alinhar, ó. Aqui embaixo. Muito cuidado na hora de alinhar para que a cabeça não esteja assim embaixo. Você pode ligar a máquina, por exemplo, e a cabeça da máquina está lá embaixo. Se você fizer isso e alinhar dessa maneira, vai dar ruim. Porque você, na hora de alinhamento, ela pode ficar pegando aqui na lateral. Ele pode, inclusive, danificar a cabeça do laser. Por isso tem essas duas abinhas aqui, ó. Na hora que você for fazer o seu alinhamento, levante a cabeça do laser. Se você clicar aqui, ela vai levantar. Não vou clicar porque para mim não me interessa agora. Beleza. Vou colocar a proteção. Mostra para você. Daí dá para ver tranquilo. Dá para ver legal. Essa proteção, ela protege para que o laser não pegue nos locais importantes. Antenas, parte de microfone, câmera. A câmera está protegida aqui, ó. Para não pegar. Só que, antes de eu fazer isso, como eu estou mostrando para vocês, a gente vai ver se a máquina está alinhada. Vemos em documento. Escolho o iPhone. Escolho qual iPhone eu quero aqui, ó. Painel. Eu acho que esse painel ficou um pouco mais rápido, apesar de parecer o mesmo. Então, aqui dentro eu venho em antivisão. E aí eu quero ver se ele está passando com perfeição, ó. Está ok. Está ok. Todos os lados estão ok. Estou achando o laser, assim, comparado com aquela outra, o laser é apagado, né? Comparado com aquela outra, não, ele está saindo lá. Só que é apagadinho, galera. Beleza, eu vou cancelar. Eu vou lá para o início, porque eu quero ver aqui o seguinte. Velocidade, quanto ele está. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Está na velocidade da máquina. A potência do laser. Não, aqui é o alinhamento do laser. Está alinhado, está ok. O poder. O poder dele aqui, ó. 100%, 50%, 10%. Eu não vou mexer. Vou deixar o poder do jeito que está. Vamos ver se o laser vai queimar desse jeito. Eu achei, comparado com a outra, um pouquinho fraco. Não achou, não? O laser. É, mas do outro que a gente tinha testado, ele era bem mais forte que esse aqui, ó. Já vamos confirmar e aí ele vai começar a fazer a queima. Deixa eu ver se ele está queimando mesmo. Ah não, pô. O laser está queimando bacana. Olha lá, olha. Porque ele testou. Galera, botem numa mesa bem certinha, viu? A gente colocou aqui numa mesa que não é das melhores. Mas, cara, ele está rápido, mano. Ela está mais rápida do que aquela outra. Começou pelos cantos também, né? Começou pelos cantos. A outra começava pelo centro. Está diferente. Atualizaram bem. Fizeram uma boa numa atualizada. Essa mesa não é a melhor mesa para a gente poder fazer o teste. Mostra o que é que tem aqui nessa mesa. Essa mesa, pessoal. É a mesa do nosso galão d'água. O marido nem queria gravar aqui. Não, mas vai ficar feio. Então, ela está meio que frouxa. Quando o laser começou a rodar ali, ela meio que começou a dar uma balançada. Está legal a velocidade. Eu estou gostando da velocidade dela. Ela está queimando bonitinho. Eu vou levantar aqui para o pessoal ver. O laser azul muito forte. E essa tampa protege 100% para a gente não ficar pegando essa variação do laser totalmente na cara. Está ligado o exaustor? Ele liga automaticamente, né? Automaticamente. Ah. Aí é foda, galera. É porque eu comecei a sentir um cheirinho aqui de muriçoca queimada. Eu digo, oxe. Agora sim. Está pronto. Agora está funcionando. O exaustor, ele pega esse fedor, entre aspas, e vai jogando para fora. Vamos ver quanto tempo ela vai levar para queimar. Geralmente leva uns 20 minutos. Só que vamos lá. 3 e 20. 3 horas e 20 minutos aqui. 3 e 20. Tranquilo. A gente vai e volta mostrando para vocês quanto minutos ela levou para queimar a tampa. Galera, vocês não vão acreditar, mas já tinha terminado. E aí eu estava fazendo outro processo ali, outro serviço. Acabei não pegando. Mas segundo o José Mário, as senhoras são aqui. Ó. 3 e 43. Passou-se 23 minutos, mas segundo ele acabou uns 5 minutos atrás. Eu não estava aqui olhando. Vamos aqui no painel para o poder liberal. Está preso lá, entendeu? Está preso lá. E aí eu venho no painel aqui, ó. E aqui tem prender e liberar. Quando a gente clica aqui, ó. Ela destrava o meu aparelho para que eu tire o aparelho daqui. E olha só a queima da cola original, ó. 100% queimadinha. Pronta para a gente poder estar tirando. E está protegido os locais dela aqui. Então ela levou cerca realmente de uns 20 minutos para fazer. E procedimento padrão top. Lembra? Onde não está queimado é onde protegeu aqui. Onde tem antenas. Onde está passando as câmeras. Mais as laterais. Até as laterais da câmera aqui, ó. Dá um zoom aqui, mano. Dá um zoom aí. Chama no zoom. Chama no zoom. Está aí, ó. Até as laterais da câmera, ó. Passou muito bem. Muito bem mesmo. O aparelho 100%. Está bem queimadinho. E está aprovado as modificações que fizeram na máquina. São modificações que realmente fazem todo sentido. E a máquina está melhor de se trabalhar. A máquina está mais fácil de se trabalhar. E está aprovadíssima a máquina aqui. A gente vai fazer daqui a pouco ali um 12 Pro Max ali. Grava o aluno ali que está do outro lado fazendo um vidro ali, ó. Vai fazer um 12 Pro Max dele ali, a tampa. Mostra lá a tampa quebrada dele. Vai desamarrar ali o celular dele, ó. Está aí, ó. Espera aí, Alex. Para ver? Passar um 12 Pro Max nele também. Mas, tá? Tudo ok. Maquininha aprovada e finalizada aqui, ó. Muito, muito top a queima com essa máquina. É isso aí, ó. Inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.